Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar um especial para o blog da Rafa Mesquita, o Primeira Gaveta, tá fazendo dois anos e ela me convidou para fazer um vídeo com tema livre. Então vocês meninas que estão assistindo no Primeira Gaveta, meu nome é Rafa Novelli e eu vou fazer para vocês hoje dar uma diquinha de como passar o batom vermelho certinho para ficar mais tempo também, durar mais tempo e ele ficar bem certinho na boca e também vou dar uma dica de batom nacional mate que é lindo, tem um preço muito legal e eu vou dar essa dica para eu queria desejar para a Rafa os parabéns, dizer que eu sei que é muito difícil ficar nesse meio de blog e youtube, que tem que ter bastante persistência e eu queria desejar muito sucesso para ela para o Primeira Gaveta, que tenha mais muitos aniversários e dizer que eu fiquei muito feliz com o convite e agradecer, muito obrigada Rafa. Então tá, para começar a gente vai precisar de alguns produtinhos, assim, não vai precisar, mas é para ficar mais fácil para vocês, para o batom durar mais e ficar mais certinho na boca. Primeiro, a gente vai precisar de um esfoliante, esse aqui é o meu Bubble Gun Lip Scrub da Lush, você pode fazer com açúcar, azeite e mel também e esfoliar os lábios que dá o mesmo efeito. Então eu vou esfoliar aqui com vocês os meus lábios, pegar um pouquinho só, esfoliar. Isso vai ajudar a tirar todas as pelinhas do lábio para o batom fixar bem e também não ficar com aquele aspecto de ressecado, sabe? Porque batom mate, ele já deixa bem mais seco a boca, então se você tá com a sua boca seca, fica tudo craquelado. E esse esfoliante é bom porque ele solta um olhinho também hidratante, então é bem gostoso e tem um gosto de chiclete que é uma delícia. Pode comer, tá? Esse esfoliante. Pronto. Os lábios esfoliados, agora a gente vai precisar de um lip balm. Eu vou usar o Carmex, mas vocês podem usar qualquer um, só para deixar a boca preparada para o batom. Principalmente quando é batom mate. Quando o batom não é mate, não tem problema, pode nem precisa usar porque o batom já hidrata. Mas como o batom mate é muito seco, a gente precisa estar com o lábio hidratado. Agora você espera um pouquinho para secar. O batom que eu vou usar e a dica que eu vou dar para vocês desse batom, que ele é muito, muito lindo, é da quem disse Berenice, é o Vermelito. Isso, Vermelito. Ele tem uma cor muito, muito linda. Eu vou usar ele para fazer esse tutorial para vocês. Tutorial, né? É, tutorial. Vocês vão precisar também de um pincel fininho, assim, tipo de boca ou de delineado, tá? E eu gosto bastante de usar essa técnica porque daí você não precisa comprar um lápis tipo para cada cor de batom, entendeu? Você usa com o batom mesmo que você vai usar e você pega assim um pouquinho no batom e a gente vai contornar a boca agora. Porque daí o seu batom vai fixar bem melhor. Eu vou segurar aqui no espelho. E aí a gente vai contornar a boca bem aqui nessa faixinha a mais, a última, o último contorno da boca, assim, bem quase fora mesmo. Isso vai ajudar com que segure mais o batom e também seja mais fácil de aplicar. Pronto. Depois que isso aqui a gente já fez o contorno, a gente vai pegar e aplicar o batom. Primeiro dando batidinhas assim. Só pra ir preenchendo mesmo, dentro do contorno, como se fosse uma pintura. E o que borrar não tem problema porque a gente vai passar o corretivo depois. Agora a gente vem espalhando o batom. E vocês podem perceber que ele é mate, só que a textura na hora de aplicar é muito cremosa, é muito bom. Bom, então agora com o batom já aplicado, eu só dei mais um contorninho aqui porque tinha escapado um pouquinho. Mas a gente vai passar corretivo, então não tem problema. É lógico que é uma boca mais elaborada, mas é pra quando você for sair, lógico, não você passar um batom assim no dia a dia, né? É só pra uma ocasião mais especial. Agora a gente vai precisar de um corretivo em creme. Esse aqui é o meu da MAC Studio Finish. E o meu é na cor NW20. E é ideal que seja mais pastoso pra ele ajudar a segurar o batom. Então eu vou pegar um pincelzinho qualquer de sombra, só que tá limpinho, e eu vou pegar e passar. Contornar aqui onde eu sujei, nos cantinhos. E isso também ajuda a deixar os seus lábios mais volumosos porque faz o lábio ir pra frente. Agora a gente vai espalhando esse corretivo. Você pode vir aqui com o dedo também em volta. Agora, a última dica é pra o batom não borrar. Você pega o seu dedo e faz assim. E sai todo o excesso do batom no dedo. O batom que ficaria no seu dente. Então é só você fazer isso com o dedo. É isso, meninas. É uma dica super simples. É só mesmo pro batom fixar mais. E se ele for mate e você fizer todos esses truquinhos, com certeza ele vai durar bem mais tempo. E ele vai fixar, não vai escorrer. Esse batom aqui, da Candice Berenice, como eu já tinha falado, ele é mate. E ele é uma cor super bonita. E eu acho um batom muito legal. De marca nacional. Então fica a dica aí pra vocês. Quem quiser um batom vermelho, mate. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a Rafa tenha... Eu vou deixar o link do blog da Rafa aqui embaixo. Pra quem quiser conhecer e ver o blog dela. É super legal. Tem várias dicas legais. Eu adoro. Também ela faz vídeos e tem um canal no YouTube. Então quem quiser também conhecer o canal dela. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E leitoras da Rafa. Quem quiser conhecer meu blog, meu canal. Também pode ficar à vontade. É só vir conhecer. Vai estar tudo no blog da Rafa. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica e gostei. Pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no meu canal. E até a próxima. Um beijo. Tchau.